Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha pela TV Senado, Rádio Senado e também pelas redes sociais. Hoje é manchete de vários jornais, dos grandes jornais de circulação nacional, o evento realizado pelo Ministério Público Federal, uma cerimônia na realidade, para devolver a Petrobras 653 milhões de reais e 900 mil referentes à recuperação da investigação judicial da Lava Jato. Esse segundo Ministério Público Federal é a maior quantia já devolvida em razão de uma operação policial judicial, como é o caso da Lava Jato. E diz o Ministério Público que a devolução foi possível por meio de acordos de colaboração e leniência da Lava Jato, como os firmados com a Debreche e Andrade Gutierrez. E a Procuradoria utiliza a recuperação dos valores como um argumento a favor dos acordos que são criticados por partes dos profissionais do direito e da sociedade civil. O total já de devolução com a operação Lava Jato à Petrobras é de 1 bilhão 475 milhões de reais. Uma quantia, claro, que a primeira lida e a primeira divulgada parece muito grande e expressiva. E é uma quantia expressiva. Mas eu tenho que fazer um exercício matemático aqui com vossas excelências e com a população que nos ouve através dos veículos de comunicação do Senado e das redes sociais. Então, o total de recursos devolvidos à Petrobras pelo Ministério Público Federal é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Eu gostaria só de chamar a atenção para os investimentos feitos pela empresa Petrobras entre 2010 e 2014. Foi o primeiro mandato da presidenta Dilma. Só nesse período, a Petrobras investiu 462 bilhões de reais. 462 bilhões de reais. Então, trata-se de um investimento que é de 400 vezes aquilo que foi devolvido e cantado em verso e prosa pelo Ministério Público Federal à Petrobras, dizendo que foi recurso desviado e, portanto, a operação Lava Jato recupera. Eu vou ler de novo as grandezas. O que foi investido pela Petrobras em quatro anos do governo da presidenta Dilma foram 462 bilhões de reais. 400 vezes mais que a devolução que o Ministério Público faz agora, dizendo que é causa dos desvios dos recursos. Mas tem mais. Os senhores sabem quantos são os ativos da Petrobras? Os ativos da Petrobras são de 808 bilhões de reais. 800 vezes mais o que o Ministério Público diz ter devolvido à Petrobras pela Operação Lava Jato. 800 vezes mais. Agora, tem um dado mais interessante, senadores, senadoras que me acompanham. Mais interessante. Que dado é esse? São os prejuízos causados à Petrobras pela Operação Lava Jato apenas em 2015. E esses prejuízos não foram calculados pelo PT, não foram calculados por Lula, nem foram calculados por mim. São prejuízos estimados por uma consultoria chamada GO Associados, que pegou o ano de 2015 e avaliou todos os investimentos que a Petrobras deixou de fazer em seu retorno, as obras paralisadas, as interrupções que foram feitas em serviços por conta da Lava Jato. Que a Lava Jato não permitiu mais que as empreiteiras e as empresas que estavam com os seus dirigentes envolvidos na operação continuassem prestando serviços à Petrobras. A Petrobras não separou pessoa jurídica de pessoa física e penalizou a todos. Sabe quanto a Petrobras perdeu somente em 2015, somente em 2015, pela ação da Lava Jato, com isso que eu falei aqui? 140 bilhões de reais. É isso, senhores. A Petrobras perdeu em um ano 140 bilhões de reais por conta da Operação Lava Jato. E aí nós temos que ver o Ministério Público Federal fazer festa, fazer cerimônia, divulgar pela imprensa que está devolvendo à Petrobras 1 bilhão e 400. A Petrobras perdeu por causa deles, do Ministério Público Federal, da Operação Lava Jato, da forma como eles conduziram, da falta de responsabilidade deles, dez vezes mais do que eles estão devolvendo. Eu gostaria de saber o que o Ministério Público Federal tem a dizer a respeito disso. O que o Judiciário tem a dizer a respeito disso. O que os que estão na Operação Lava Jato tem a dizer a respeito disso. Então, os senhores causam um prejuízo de 140 bilhões de reais, a maior empresa brasileira, para devolver um bi-400? Que matemática é essa? Que jogo de ganho é esse? Como é que os senhores fazem uma coisa dessas? Os senhores impediram as empresas, veja, a pessoa jurídica, de continuar prestando serviço e fazendo os investimentos, porque os senhores disseram que elas estavam envolvidas. Elas não. Seus dirigentes estavam envolvidos em ato de corrupção. E que o total de prejuízo para a Petrobras na corrupção apurada, que a Lava Jato estava apurando, era de 6 bilhões de reais. Aí os senhores causaram 140 bilhões de reais de prejuízo em um ano. E agora estão devolvendo 600 e poucos milhões, que somando ao que já foi devolvido dá 1,4 bilhões. Eu queria que os senhores explicassem essa matemática aqui. É para isso que os senhores fizeram a Operação Lava Jato? Para depenar a Petrobras? Para impor um prejuízo de 140 bi e devolver 1,4 bilhões? Mas não para aí os malefícios que vossas senhorias estão causando a maior empresa brasileira, a empresa responsável pelos grandes investimentos nesse país. O valor do pré-sal, supondo a produção de 100 bilhões de barris ao preço de hoje, que é 50 dólares o barril, a produção, o valor do pré-sal, supondo 100 bilhões de barris ao preço de hoje, que é o que se estima que produzirá o pré-sal, são 5 trilhões de dólares, ou 16 trilhões de reais. Pois a operação de vossas senhorias, a Lava Jato, proporcionou e está proporcionando, pelo governo do Temer e a esta Casa, mudar o marco regulatório do pré-sal, tirar a Petrobras como operadora única. E agora querem também modificar o marco regulatório que dá à Petrobras a maioria das condições de exploração, ou seja, nenhum posto de pré-sal pode ser explorado sem a Petrobras. Nós vamos abrir mão de 16 trilhões de reais, limpinhos, porque o pré-sal já se viabilizou. Aliás, o custo de exploração do pré-sal, que é 8 dólares o barril, é quase igual ao custo de exploração do petróleo da Arábia Saudita, que jorra do chão, que é 6 dólares o barril. Nós vamos entregar essa riqueza às operadoras privadas, tirando a Petrobras. Isso é consequência da operação Lava Jato. O valor mínimo das jazidas a que a Petrobras teria direito, caso tivesse sido mantida como operadora única do pré-sal, portanto, 30% do total do pré-sal, essa casa a liberou, não é mais operadora única, é de 4,8 trilhões de reais. O valor mínimo das jazidas. Pois é, os 30% da Petrobras como operadora única seria 4,8 trilhões. abriu-se mão por uma votação que se deu aqui nessa casa e que nós alertávamos. E em base do que que votaram? Se era o não, a Petrobras foi objeto de um grande esquema de corrupção, portanto, não pode ficar nas mãos do Estado, tem que partilhar com o privado, como se o privado não fosse corrupto, como se o privado não tivesse problemas, principalmente o privado americano. Não há corrupção nos Estados Unidos, senhores. Nenhuma grande empresa petrolífera americana responde por processo de corrupção. Mentira, todas respondem. Todas respondem. Inclusive, são ativas na corrupção em outros países. Mas não, resolvemos abrir mão, nós não, porque eu votei contra, abrir mão dos 30% como operadora única. Porque utilizaram para isso a Lava Jato. Então, nós abrimos mão de 4,8 trilhões. Não, mas é que a Lava Jato está nos devolvendo 1 bilhão e 600. Olha que pérola. Que jogo, que conta magnífica. Como fazem bem cálculo matemático, os senhores senadores que aprovaram essa pérola, e esse governo? Como fazem bem cálculo matemático? Não, mas melhor ainda, faz cálculo matemático, o Ministério Público Federal e o Judiciário Brasileiro que está aí embolucrado, envolvido na Lava Jato. Uma vergonha. Sabe qual é o total de empregos destruídos da cadeia de petróleo e gás? Afirma a Federação Única dos Petroleiros. Três milhões de empregos. Três milhões de empregos. Porque aqui está a indústria naval, aqui está o fornecimento de equipamentos para a Petrobras, aqui está o fornecimento de serviço. Três milhões de empregos. Esses três milhões de empregos fazem parte dos 13 milhões de desempregados que nós temos hoje no Brasil. Só, só, entre funcionários e terceirizados, 197 mil empregos da Petrobras foram destruídos. 197 mil. E da indústria naval, apenas da indústria naval, 50 mil. O prejuízo para o desenvolvimento nacional? Incalculável. Incalculável. Então, eu quero aqui render meus parabéns ao brilhante cálculo matemático do Ministério Público e do Judiciário brasileiro que estão sustentando a Lava Jato. Os senhores destruíram três milhões de empregos, abriram mão de quatro trilhões e oitocentos bilhões de reais da Petrobras como operadora única e cinco trilhões, que é o valor do pré-sal, que nós vamos entregar de bandeja aos operadores privados para devolver até agora, quanto? Um bilhão e quatrocentos milhões. E ao total, os senhores querem devolver seis bilhões. Não é fantástico? E tem mais uma coisinha que os senhores da Lava Jato estão proporcionando a essa Casa fazer. É esta medida provisória nefasta que está na pauta hoje e vai ser votada na terça-feira. Sabe o que é esta medida provisória nefasta? Esta medida provisória está abrindo mão de cobrar tributos de empresas privadas estrangeiras que trouxerem os seus equipamentos para explorar o nosso pré-sal. Além de permitirmos que elas venham aqui explorar, nós estamos dizendo que podem trazer os seus equipamentos, podem trazer os seus serviços, que nós não vamos cobrar imposto. Nós vamos abrir mão de um trilhão de reais de impostos. Parabéns, Lava Jato! Parabéns! Parabéns, Ministério Público! Parabéns, Judiciário! Vocês merecem um prêmio mesmo, um prêmio de lesa pátria, de entrega dos interesses nacionais. Um prêmio por não saberem calcular o que significa valor para um país. Não, mas vocês querem combater a corrupção e jogam a água da bacia com a criança dentro. Pararam as atividades da Petrobras e permitiram ao neoliberalismo brasileiro e estrangeiro vir com a ferocidade que vieram em cima da nossa empresa. Senadora Iglesias, permite uma parte? Abrir mão, permito na sequência, abrir mão de tributos, que é um trilhão, abrir mão de ser a operadora única da Petrobras, que essa Casa aprovou, portanto, de 4 trilhões e 800, e destruir 3 milhões de empregos. Parabéns, parabéns! Concedo uma parte à Vossa Excelência. Presidente, senador Roberto Muniz, eu pediria à Vossa Excelência que retornasse o tempo que eu vou usar, numa parte, à senadora Iglesias no seu pronunciamento. Senadora Iglesias, estou ouvindo com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência. E é lamentável, é lamentável que o seu partido, não só a senhora, mas a senhora é a presidente do PT, tem coragem de vir à tribuna, de usar os meios de comunicação para tentar justificar o injustificável. Então, Vossa Excelência, coloca números aí que só foram retomados pela Lava Jato, no seu total até agora, 1 bilhão e 400 milhões. E que, em função das mudanças, a Petrobras perdeu cento e tantos bilhões de reais. Lamentavelmente, esses 1 bilhão e 400 milhões foi o montante que a Operação Lava Jato, que o juiz Sérgio Moro conseguiu trazer de volta para os brasileiros. Agora, talvez isso represente que a operação de aporte dos valores da Petrobras, das empresas nacionais pelo PT, foi tão bem feito que até agora só chegaram nos 1 bilhão e 400 milhões. Mas vão continuar. Então, outros valores, com certeza, serão recuperados. Com relação à questão da Petrobras não ter mais a participação obrigatória dos 30% nas operações de exploração de petróleo, lamentavelmente, a Petrobras chegou numa situação que ela não tinha condições de fazer, obrigatoriamente, esse aporte. Mas em nenhum momento foi dito que a Petrobras não pode, em querendo, participar em qualquer poço, não com 30%, a 40%, até 100%, se ela tiver capital e achar que aquele poço é vantajoso para isso. Ninguém tirou da Petrobras. Só tiramos o engessamento que foi colocado pelo seu governo, no sentido que, pela obrigatoriedade da Petrobras, ela não poderia mais sair os leilões, porque ela não tinha capacidade de investimento. No último leilão, tiveram até que abrir, se não me falha a memória, 10% dos 30%, para poder fechar o consórcio para que houvesse o leilão. Quanto à situação da Petrobras, econômica e financeira, a Petrobras, quando o governo Temer assumiu, tinha a sua ação valorizada em R$ 6,00. Era o valor da ação da Petrobras. Hoje está valendo R$ 15,00. Então, alguma coisa é diferente do discurso que V. Exª está pronunciando aí. E é importante também que todas as alterações que foram aqui aprovadas pelo Senado foram aprovadas com a análise e discussão de todos. De todos. Todos tiveram a oportunidade de discutir os projetos. Inclusive, este projeto que liberou a Petrobras dos 30% é de autoria do senador Serra. Senador Serra, que já foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, senador, e que todos nós conhecemos a sua expertise na área econômica. Então, quando ele fez isso, ele fez consciente de que estava trazendo, tirando as amarras da Petrobras, para que pudesse atrair investimento para o nosso país. Então, eu acredito que os membros do seu partido deveriam, como devem estar fazendo, fazer uma mea culpa e procurar voltar a atividade com uma outra face para a sociedade brasileira. para a sociedade brasileira. Não adianta vocês virem para a tribuna para querer descaracterizar aquilo que está sendo feito, porque vocês não podem defender aquilo que fizeram. Muito obrigado. Senador Flecha Ribeiro, eu admiro a sua disposição em defender o indefensável aqui em relação a patrimônio nacional e soberania. Eu volto a dizer, vocês mexeram em uma pequena parte do modelo de partilha na questão do pré-sal. Tem um outro projeto, que eu vou falar sobre ele, que já está tramitando aqui, que é mais nefasto ainda. A obrigatoriedade da Petrobras participar era exatamente isso, para ser obrigatório, porque o pré-sal é muito petróleo, é muito petróleo. Vossa Excelência sabe disso, que hoje a produção do petróleo no pré-sal é de um bilhão e meio de barris. No outro sistema, que não é o pré-sal, também é de um bilhão e meio. Desde que a Petrobras foi criada, desde que a Petrobras foi criada, nós conseguimos, até o início do pré-sal, ter a produção de um bilhão e meio de barris. Agora, com o pré-sal, acrescentamos mais um bilhão e meio. Então, isso é ouro, ouro negro, que a gente pode chamar. É tudo que um país precisa para ter sua soberania. E nós temos a tecnologia que foi desenvolvida pela Petrobras. Os investimentos mais caros nós fizemos, que não é o investimento de colocar 30% para a extração do petróleo do pré-sal. É o investimento de extrair petróleo de águas profundas. Nós fizemos. E agora nós estamos abrindo mão disso. Nós estamos abrindo mão disso para que outras empresas venham aqui e possam operar um posto pré-sal em 100%, sem deixar nada para a Petrobras. Porque o investimento obrigatório, ainda que com dificuldade, ele voltaria e voltaria rápido, pela produtividade do petróleo do pré-sal que nós temos. E a Petrobras tem condições de fazer esses investimentos? Não. Mas o afã de querer que venham de fora investir, porque acham que é mais competente que a nossa empresa, dando a nossa tecnologia, prevaleceu. E o pior não é isso. Isso destruiu a nossa indústria de petróleo e gás que nós criamos aqui. A indústria naval brasileira. Nós temos estaleiros parados no Rio de Janeiro, pela metade. E sabe aonde eles vão ser terminados? Na China ou em Singapura. Nós vamos gerar emprego na Ásia. Nós destruímos 3 milhões de empregos. Eu quero saber qual é o país que fez isso. Se um dos senhores senadores aqui me levantar e dizer assim, olha, país produtor de petróleo, que acabou com a sua indústria local, que abriu mão de ter soberania sobre o seu petróleo, fez? Eu posso dizer, não, então nós temos alguma referência. Porque esse modelito que os senhores estão colocando, na maior descoberta que nós fizemos do pré-sal, é um escândalo, é um roubo ao povo brasileiro. E vou voltar a dizer, esse dado de recuperação de recursos aqui, da Lava Jato, não sou eu que estou falando, quem disse que o total que foi desviado por corrupção da Petrobras foi de 6,6 bilhões de reais, foi Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, e que até agora eles já recuperaram um bi-400. Mas para recuperar um bi-400, eles estão entregando 4,8 trilhões, 3 milhões de emprego, e nós vamos abrir mão de um trilhão de tributos para que a Shell, a Chevron, todas essas internacionais venham aqui explorar o nosso petróleo, trazendo os serviços deles e os equipamentos deles. Que loucura é essa, gente? E parece que nem abala essa casa a denúncia que nós tivemos do Ministério de Relações Exteriores, não sei se é assim que pode se dizer, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, que fez um relatório reservado, dizendo que o ministro deles veio aqui ter com o Michel Temer uma conversa e conseguiu dele, conseguiu dele, o compromisso de que retiraria a tributação de equipamentos e que garantiria a liberação dos 30% da Petrobras. Isso não virou escândalo. Em qualquer outro país seria escandaloso. Nós estamos falando de riqueza nacional. Então, de novo, ô Lava Jato, gente inteligente, pura, pessoas que estão acima da verdade, da mentira, que tem moral para dar de sobra, cadê o compromisso nacional de vocês? Não podem ter, né? Muitos foram treinados nos Estados Unidos. Porque o que os senhores estão fazendo, devolvendo um bi-400, mas deixando que levem 4 trilhões e 800, é vergonhoso. Mas vocês não pararam por aí, não, porque o desmonte vai acontecer agora na partilha. Ou seja, eles vão mudar o regime. Não vai mais ser de partilha em que o lance na concessão da exploração do pré-sal não é a maior paga no momento da concessão, mas é quantos barris eu dou a mais para o Estado brasileiro. Vocês vão transformar em concessão simples. É um escândalo. Sabe o que é concessão simples? É quanto eu dou a mais de outorga. Então, tá bom, eu quero esse poço de pré-sal. Vocês estão me pedindo 3 bilhões, 3 milhões para eu explorar. Eu dou 5 milhões. Ok, ganhei no lance 5 milhões. Isso é a concessão simples. O que nós fizemos nos poços do pré-sal, que tem muito petróleo? Nós fizemos assim, quem quiser explorar o pré-sal, tem que dizer quanto de barril vai pagar para a União durante toda a exploração. Durante toda a exploração, vai ter que partilhar com o Estado brasileiro. Os senhores vão acabar com isso. O projeto que tem aí é para acabar com isso. Isso é vergonhoso e vão acabar com isso dizendo que é por conta da Lava Jato. Tomem tento. Os senhores e a Lava Jato vamos entregar a riqueza nacional. Eu gostaria muito que o Ministério Público Federal, junto com a Justiça Federal, que dá sustentação à Lava Jato, explicassem esses números. E aí não precisa nem explicar o que vai deixar de ganhar ou perder. Eu quero só que expliquem o que vão devolver versus investimentos feitos pela Petrobras em quatro anos, que foi 400 vezes mais, ativos da Petrobras, valor de mercado da Petrobras, e o que a Petrobras teve de prejuízo só em 2015, que não sou eu que estou falando. É uma consultoria independente, que foi de dez vezes superior ao que eles estão devolvendo hoje. A nação brasileira quer uma explicação dos senhores em relação a isso. Isso é uma ofensa à soberania nacional. É uma ofensa à soberania nacional. E eu vou terminar aqui, senhor presidente, fazendo uma declaração aqui de solidariedade à ex-presidenta Cristina Kirchner, porque parece que agora nós temos um ativismo judiciário, tal qual como no Brasil nós temos na Argentina. A Justiça argentina, depois que ela ganhou o Senado da República, está pedindo a prisão da presidenta Cristina Kirchner, que goza de imunidade parlamentar, como parte de uma investigação sobre o suposto acobertamento de terroristas por autoridades argentinas. Estão dizendo que ela acobertou um terrorista num atentado que esteve lá, que esteve na Argentina, envolvendo o Irã e envolvendo Israel. Eu queria manifestar solidariedade à presidenta Cristina, solidariedade ao seu partido e solidariedade à esquerda argentina. Não é possível que a direita, tanto desse país como da Argentina ou do mundo, utilize esse tipo de método para fazer disputa política. É o mesmo método que estão utilizando para ir em cima do presidente Lula e o mesmo método que estão utilizando para acabar com a riqueza nacional desse país. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.